Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest e estou aqui para falar do desempenho de nossos fundos e de nossa empresa em janeiro de 2018. O mês foi um mês de forte apreciação dos ativos de risco no mundo inteiro, impulsionados pelo crescimento econômico, que se espalhou por todo o globo. Em 2017, a China acabou por crescer 6,9%, enquanto a Europa teve seu melhor resultado em muitos anos, 2,5%. E nos Estados Unidos já se fala de um crescimento de 3% em 2018. Isso tudo num mundo onde os índices de inflação ainda mostram muito pouca pressão, o que permite que os países possam fazer os ajustes, retirando gradualmente os estímulos econômicos sem maiores solavancos. Existe hoje uma preocupação com o aumento de juros nos Estados Unidos. Nós queremos lembrar que, depois de tantos anos de estímulos fiscais, desde 2008, nós nos esquecemos de momentos como, por exemplo, 2005, 2006 e 2007, onde os juros americanos subiram, mas o mundo inteiro teve excelente desempenho das bolsas, porque o crescimento econômico robusto acabou por proporcionar melhores resultados para as empresas no mundo inteiro e também no Brasil. Nós acreditamos que, novamente, será o caso. Não necessariamente os juros americanos subirão muito, acreditamos em três altas durante esse ano de 2018, mas também num ambiente onde o dólar não vai se valorizar tanto. E isso tem se mostrado verdadeiro, pelo menos no início desse ano. A Bolsa Brasileira, em janeiro de 2018, teve apreciação de 11,1% no mês. E os fundos da Azequest tiveram excelente desempenho. Chama a atenção para o Quest Ações, que teve uma valorização de 13,8%, abrindo 2,7% sobre o benchmark. Da mesma forma, o Quest Small Mid Caps teve um excelente resultado, se valorizando 4,9% acima do benchmark Small Mid, e o Quest Top também, que teve um resultado 2,5% acima do IBX. Todos esses fundos têm tido excelente desempenho e isso tem sido refletido no crescimento do seu patrimônio sob gestão. Os fundos macro também tiveram um excelente mês, se beneficiando de ganhos nas estratégias de juros, câmbio e também de renda variável. Chama a atenção para o Multimax, que teve uma apreciação de 13,19% no mês. O Multimax agora, em 28 de fevereiro, completa um ano de histórico, com excelente resultado. E nós acreditamos ser uma ótima opção de investimento nesse cenário de juros baixos, dado que o fundo utiliza um mandato de risco uma vez e meia maior do que o Quest Multi. Então, é um veículo extremamente eficiente para os nossos clientes. Os fundos long-short também tiveram um excelente mês, onde o Quest Total Return acabou se valorizando 378% do CDI e o Quest Ecto e Red tendo um desempenho de 234% do CDI, ambos bem acima das nossas metas de retorno. As estratégias de crédito também tiveram um ótimo desempenho, o Quest Loot rendendo 103% do CDI e o Quest Alto 128%. Quando conversamos com os clientes sobre os motivos do fechamento do alto em 2017, uma das questões era preservar a capacidade de carrego do fundo. Nós reabrimos o fundo no momento em que entendemos que esse carrego estava sendo extremamente benéfico. E isso se mostra verdadeiro, dado o excelente retorno do fundo no mês. Nós fechamos o Quest Lowall, que atingiu 500 milhões de patrimônio, mas eu também chamo a atenção na estratégia de arbitragem para o Azequest Legan Termo, que é um fundo que tem prazo de resgate em D15, que só faz operações a termo, não tem, portanto, risco de crédito e baixíssimo risco de mercado e rendeu 107% do CDI no mês. A Azequest, em janeiro, atingiu 10 bilhões sob gestão, é um número histórico para a empresa, mas temos grande capacidade de gestão em nossos fundos. Acreditamos que o ambiente político também se tornou mais favorável, dados os eventos que aconteceram em janeiro, principalmente o julgamento do presidente Lula, que diminuiu muito as chances de Lula vir a ser candidato em 2018. Continuamos trabalhando com um cenário onde tem muito baixa ocupação da capacidade na indústria e também tem bastante capacidade ociosa quanto ao emprego. Então, vemos um ambiente onde os juros poderão permanecer baixos por muito mais tempo, fazendo com que os nossos investidores, de modo geral, procurem por mais ativos de risco. É isso. Até o mês que vem e muito obrigado.